LG K71, por que esse aparelho não deu certo? E será que ele ainda vale a pena em 2022? Vamos descobrir nesse vídeo e já deixa o seu like e se inscreva no meu canal, meu parceiro. Se inscreva aí no canal porque vai sair vários vídeos tops, meu parceiro. Vários vídeos tops como esse aqui. Então vamos falar mais sobre o K71, beleza galera? Então vamos lá. Cara, praticamente esse aparelho tinha tudo de ser um dos mais vendidos da LG, né? Tem canetinha stylus, uma coisa que atrai bastante a galera que gosta de desenhar, né? Tem uma tela de 6.8 polegadas, uma coisa bem sobrenatural para os aparelhos atuais, né? Não é comum assim você achar um aparelho de quase 7 polegadas. A maioria é 6.5 para baixo, né? Mas 6.8 até que é impressionante. Mas chega de besteirol e vamos lá, né? Vamos lá. Vamos começar aqui primeiramente sobre o seu Android, que é o Android 10, meu parceiro. O Android 10. Ah, e lembrando, eu não sei se eu falei no vídeo, mas ele está custando R$ 1.300. Mas vamos ver se ele vale a pena isso tudo, beleza? Ó, ele tem o seu processador Helio P35. Até engasguei porque é muito processador. Helio P35, pois é. É um processador muito básico, galera. Sim, é um processador muito básico. Ele tem 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Uma coisa muito boa para os aparelhos nessa faixa de preço, menos o seu processador. Que aí é praticamente um celular básico, né? Um celular básico com cara de intermediário. Beleza? Ele tem uma tela, como eu disse, de 6.8 polegadas Full HD Plus com tecnologia IPS LCD, mas com taxa de atualização de 60 Hz, beleza, galera? Que é bem decepcionante, 60 Hz. Mas esse aparelho, galera, ele já é um pouco antigo. Ele era da época que não tinha negócio de 60 Hz, de 90 Hz, de 120 Hz. Muito assim, aparelho básico, entendeu? Por isso que ele não tem 90 Hz, beleza? Vamos continuar. Ele tem 3 câmeras traseiras. Uma de 48 megapixels, uma de 5 megapixels e outra de 5 megapixels, beleza, galera? E uma na frontal de 32 megapixels, beleza? Ele filme Full HD a 30 fps na frontal e na traseira, ok? Bluetooth 5.0 e USB tipo C. Uma coisa obrigatória, para falar a verdade. E a sua bateria, que eu não esperaria que fosse essa, né? Por isso que ele está. De 4.000 mAh. E ele, como eu disse, está por 1.300 reais. Vale a pena? Não, não vale a pena. Vale você comprar outros aparelhos, na verdade. Mesmo se você é fã da LG, não vale a pena você pegar um aparelho desse, galera. Esse aparelho é muito básico, muito básico mesmo. Esse processador aí é melhor você até pegar um Moto G31. Ele tem 60 Hz? Tem. Mas, cara, ele então é um processador infinitamente melhor, cara. Infinitamente melhor. Sem comparações com o Helio P35. E ele ainda está mais barato, hein? Está 1.169 na Magazine Breno Italo, pois é. Nossa loja parceira aí. E está no link da descrição, para vocês poderem ver os produtos, beleza? E ele está aí por 1.169, o Moto G31. Pois é, está na oferta, ó. Chuchu, beleza. Pois é. Então, continuando falando sobre o Moto G31, não. O LG K71. Por que esse aparelho não deu certo? Bom, mesmo com o seu chipset aí, né? Bem defasado, para falar a verdade. Bom, é praticamente o seu preço, né? Porque ele foi anunciado... Eu não estou brincando, galera. Ele foi anunciado por 2.500 reais. 2.500 reais. Você pagaria 2.500 reais em um aparelho com um Helio P35. Com 4 GB de memória RAM. Com uma bateria de 4.000 mAh. Bom, 5.000 mAh, acho que não era muito comum, assim. 5.000 mAh não era muito comum, assim. Na época de lançamento do K71. Não sei, né? Mas, cara... Pelas especificações, não vale a pena de jeito nenhum. Pega esse aparelho por 2.500 reais. É um preço exagerado, cara. Um preço exagerado. Parece que... Que no lançamento da LG, parece que chegou uma criança de 5 anos. Foi lá, mexeu no computador lá da... Sei lá, da empresa. E... Ela que botou o preço lá. Porque não é possível. Não é possível. Botar esse preço todo, não é possível. Mas... Pelo menos está mais barato. E mais ainda não vale a pena. Qual o preço ideal seria dele, né? Qual o preço ideal seria? Sei lá, uns 800 reais, 900 reais. Porque, cara, tem vários outros aparelhos também. Tem até um chipset melhor do que esse Helio P35. E que custa 600 reais. Pois é, o Fiukurit P10. É isso que eu estou falando. Então, ele tem 128 GB. Tem 4 GB de memória RAM. Tem um processador melhor. O Unisoc C9863A. Beleza? É um processador melhor do que o Helio P35. E ele também está em oferta por 600 e pouquinho, cara. 600 e pouquinho, praticamente. Está muito barato. O Magazine Breno Ita. Link na descrição, meu parceirinho. Você pode ver lá. Só oferta chuchu, beleza, meu parceiro. Só oferta chuchu, beleza. Então, galera. Praticamente, o vídeo sobre o K71 é esse. O que vocês acham sobre esse aparelho? Comenta aí, meu parceirinho. Comenta aí o que você acha sobre esse aparelho. Se ele é bom para você? Rapaz, eu acho que não. Não é bom, não. Não é bom, não. Mas você que sabe. Você que sabe. Você comenta aí nos comentários aí. O que você acha sobre ele. Se você tem um, na verdade, né? Comenta a sua experiência aí, meu parceiro. Se ele é bom mesmo nos joguinhos. Nos joguinhos lá. Nas câmeras também. Nas câmeras aqui. Promete as câmeras. 48 MP está top. Então é isso. Até mais. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.